Passando o som, essa é mais uma do nosso EP novo Pra você ouvir no churrasco, na resenha, em qualquer lugar, na praia E o que? Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido, nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Dê um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora Não importa o tempo, se estamos sós Lembrando de vocês Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Fora o momento Pra vida inteira Vamos mandar uma das antigas agora, Marcão Essa é pra quem conhece a gente há muitos e muitos anos Na época que a gente era só uns cantores de barzinho Foram muitos dias difíceis, graças a Deus Tá dando tudo certo Bora continuar da época que é assim, ó Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fugaz Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Diz aí Se amanhã não for nada disso Caberá só me esquecer Eu digo vai doer O que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Maravilhoso Muito obrigado a todos vocês Essa é mais uma do nosso EP Passando som Pra ouvir no churrascão Que a gente já passe muito som por aí Passem à vontade o som do Marcos Ibano por aí Muito obrigado Chão Chão